Música O Revista desta semana começa com uma reportagem especial sobre a fruta conhecida há mais de 400 anos no Brasil, a jabuticaba. Em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte, ela vale ouro. É o principal meio de subsistência de muitos produtores da cidade mineira. Nosso estado é o que mais produz derivados da fruta no Brasil. E olha só, em Sabará, dono de jabuticabeira paga menos imposto predial e territorial urbano, o IPTU, e até aluga o pé da árvore para turistas. Veja mais detalhes na reportagem a seguir. Música Região metropolitana de Belo Horizonte. A cidade de Sabará fica a 17 quilômetros de distância da capital mineira. E em meio às serras, as riquezas se multiplicam. O estado é o maior produtor de jabuticabas do Brasil. E o município de Sabará é reconhecido nacionalmente como o polo de produção de derivados do fruto. Hoje é muito bom você entrar no mercado já existindo uma demanda para o seu produto, né? Porque é muito difícil você colocar um produto no mercado. E nós estamos na contramão. O nosso produto é um produto sem conservante. Então as pessoas hoje estão buscando mais qualidade de vida. Então eles estão buscando o diferencial. E a gente tem isso para oferecer para eles. A produtora fez um curso em que aprendeu as técnicas corretas de preparação dos produtos. O sucesso foi tanto que Meire decidiu apostar e criou uma geleia diferente. A gente quis consagrar os dois ouros de Sabará. Que é o ouro negro, a jabuticaba, e o ouro mineral. Que é muito rico aqui na nossa cidade também. Então a gente criou a geleia gold. Uma geleia feita da polpa da jabuticaba com ouro comestível 23 quilates. Uma joinha, como vocês podem ver, vem num potinho lindo. E é muito apreciado também. Dona Elenice está no mercado há mais de 13 anos. Foi incentivada pela irmã, que a ensinou tudo o que sabe. O vinagre da produtora ficou tão famoso que já foi até para fora do país. E é utilizado por chefes de cozinha renomados. Você sabe que quem trabalha em casa não tem renda, né? Isso aí é uma renda que vem para a gente, né? Eu gosto de saber que todo mês eu tenho uns trocados na minha mão. Porque a gente vende no festival, vende na minha filha, faz parte da associação dos artesãos. Ela põe lá. Vão para umas feiras em Belo Horizonte. Então está sempre saindo uns trocadinhos para a gente. No fundo de um vale, às margens da estrada real, nossa equipe pegou estrada de terra para chegar ao Arraial de Pompel. Por lá conhecemos o sítio Palmar, que fica na área rural de Sabará. E em meio à produção de galinhas e bovinos, o terreno tem cerca de 60 pés de jabuticaba. Os mais antigos têm cerca de 180 anos. As árvores foram plantadas pelos avós de Seu Antônio e produzem os frutos até hoje. Na época, quando eu era criança, tinha apenas uma meia dúzia de pés que produziam. Os outros já eram adultos, mas sem produzir ainda. Então a jabuticaba acabava rapidinho. Aí a gente, quando chegava da escola, a primeira coisa que a gente olhava era a árvore chupar uma jabuticaba. Antes de almoçar ou jantar, já ia chupar uma jabuticaba no pé. Eu forneço o fruto para elas, que elas começam a fazer os produtos, que é geleia, o licor, o bombom, o vinho. Tem até a própria cachaça de jabuticaba também. Sorvete de jabuticaba também já tem no mercado. Isso é uma atração que ocorre na cidade, que é em Sabará, que ocorre no festival, que é geralmente todo mês de novembro. Tem esse festival. O tempo era pouco para aproveitarem aquela gostosura que só durava uns dias. E a música da jabuticaba era assim, tloc, pluft e nhoque. Quem leu o livro Renações de Narizinho de Monteiro Lobato não esquece. Na memória de gerações de leitores, esses barulhinhos ecoam como a doce explosão da jabuticaba na boca da menina, o cuspe no pomar e logo em seguida o insaciável rabicó abocanhando as sementes. Aqui em Sabará, a maior produtora de jabuticaba do Brasil, esses frutos são conhecidos como ouro negro da cidade. E tem produtor que até aluga o pé da árvore. O valor varia de R$ 50 a R$ 200, de acordo com a quantidade de frutos. A gente calcula mais ou menos quantos litros o pé dá. Varia entre 200 a 150 litros de jabuticaba. Isso aí tem pé com menos e mais. Aí vai de acordo com o cliente. Tem cliente que prefere com o pé mais carregado, que vem com mais família, com 5, 10 pessoas, que possa ficar à vontade no pé chupando. Além do festival, outra medida da prefeitura para preservar as jabuticabeiras na cidade é a Lei de Número 146, do ano de 1982, que concede desconto no Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, para quem tem pé da planta no terreno. O desconto é cumulativo e pode chegar até 25%. Esse desconto, inclusive, deve trazer bastante retorno também para a prefeitura, por causa de turismo, por causa de pessoas que vão à cidade na época de produção. A administração tem como intuito incentivar o cultivo da fruta para que nós alcançamos a cidade mundial da jabuticaba. Agora nós estamos aqui em Sabará e a gente vai conversar com uma produtora de derivados de jabuticaba, a Meire Ribeiro, e ela vai explicar para a gente como que é feito o mousse de jabuticaba, né, Meire? Isso aí! É uma receita fácil, super simples. Aqui eu vou mostrar para vocês os ingredientes. É 12 gramas de gelatina incolor sem sabor, 200 gramas de creme de leite, uma caixinha de leite condensado, e 200 ml de suco de jabuticaba. E como que é feito esse suco de jabuticaba, Meire? Esse suco a gente pega 2 litros de jabuticaba, lava elas, põe na panela com meio litro de água, espera 20 minutos e coa. Super fácil de fazer. Fácil de fazer então, né? E como que é o processo? Então vamos fazer? A gente coloca o leite condensado. É uma caixinha, né, Meire? Isso, uma caixinha. Depois vem o creme de leite. Dois desses que a gente encontra no supermercado mesmo, né? Normal. A gelatina. A gelatina, ressaltando, é incolor e sem sabor, né? Sem sabor, para não alterar o sabor. E o suco da jabuticaba. Depois? Aí a gente bate tudo. Pronto, tá pronto o nosso mousse. Agora a gente pode colocar nas vasilhinhas. A gente próprio, né? Vamos lá então. Fai quanto tempo na geladeira, Meire? Olha, o ideal é 24 horas, né? Para que ele fique firminho. A gente pode estar usando também uma calda de jabuticaba, que vai dar um sabor especial. Misturar sabores também fica legal? Fica, muito gostoso. A gente tem aqui em Samará também a pasta de jabuticaba, que é uma delícia. A gente usa também na composição dos pratos. Bacana. E para enfeitar, olha, a Meire colocou aqui algumas jabuticabas, né? A fruta em si. E essa folhinha é o que, Meire? A jabuticaba. Jabuticaba também. Do próprio pedra jabuticaba. Isso aí. O conceito de democracia nasceu na Grécia e significa governo feito pelo povo e para o povo. Nosso país vive o mais longo período democrático da história. Estamos completando sete eleições diretas para presidente desde o fim do período militar. Confira agora o ponto de vista desta semana sobre o assunto. O meu ponto de vista, democracia é algo que se constrói ao longo do tempo. Nós temos a origem da palavra lá na Antiguidade, onde o povo administra e resolve os seus problemas. Essa é a origem da palavra e da expressão. E essa administração, ela depende de uma construção. Povo, por exemplo, na Antiguidade, não era incluído mulher, não eram incluídos trabalhadores, não eram incluídas pessoas que cuidavam de exercer o poder. Desde então, até o tempo de hoje, nós passamos por momentos em que essa administração pelo povo foi crescendo, teve baixos, altos. E, felizmente, para nós, aqui no Brasil, nós estamos vivendo um momento importante na construção dessa democracia. Parte dessa democracia é o processo de escolha que nós estamos agora enfrentando com eleição presidencial. Aqui no nosso Estado, terminamos isso no primeiro turno, de forma livre, de forma espontânea, sem a ingerência de pressões de segmentos da sociedade. Então, esse processo de construção da administração ou a escolha dos representantes, porque o nosso sistema de governo, ele implica em uma escolha de representantes. A nossa Constituição diz que o poder emana do povo e é esse povo que o exerce, diretamente ou atravessa os representantes. Agora, nós estamos escolhendo os nossos representantes. E temos a responsabilidade de indicar, entre as duas posições que são apresentadas hoje, uma mais de esquerda, outra mais conservadora, qual é a melhor forma, qual é a melhor opção de escolhermos como administrar, como governar o nosso país. A consciência que nós temos que ter é que nós, povo, estaremos representados e a nossa função agora é escolher aqueles que nos representam e cobrar desses nossos representantes, ao longo do processo, atitudes que realmente correspondam a essa nossa vontade, a essa nossa maneira de governar o país. Menos de um mês após o primeiro caso da febre chikungunha no Brasil, cerca de 300 casos já foram confirmados no país. A maior parte deles registrado no estado da Bahia. A chikungunha causa febre alta e dores intensas nas articulações, podendo se tornar uma dor crônica. Transmitida pelos mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus, os mesmos que transmitem a dengue, a proliferação da doença pode ser contida ao se tomar cuidado para não deixar a água parada. Em Minas Gerais, dois casos já foram confirmados. A Secretaria de Saúde implantou medidas preventivas e os profissionais da saúde estão preparados para atender aos casos da doença no estado. E o Revista vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, você confere uma reportagem sobre o colorido que se espalhou pelo mundo neste mês para lembrar a importância da prevenção do câncer de mama, o outubro rosa. E você vai curtir mais um passeio cultural com a Ana Júlia Goulart. Não sai daí, o Revista Volta da Casa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto